Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior equilíbrio na sua vida, a sensação de cansaço lhe dá uma pista, uma noite tranquila seria o ideal, descanse na sua própria casa, humor, sua abordagem pragmática o levará na direção certa, alguns chamariam isso de sorte, mas tudo depende de você, amor, seu poder de sedução estará em alta, você está mudando e tentando melhorar a qualidade de seu relacionamento, você terá a chance de recomeçar hoje, dinheiro, você será capaz de confiar em seu próprio raciocínio para tomar decisões de grande impacto sobre suas finanças, trabalho, Você vai conseguir dar uma brilhante demonstração de seu talento como um diplomata dentro de sua equipe de trabalho, tenha um bom dia Leão, até amanhã